Olá amigos, sou grato pela atenção de todos Agora é a batalhandesa com frutos gigantes, muito produtivo Uma outra característica que ela tem também, que ela produz de cachos Agora é a batalhandesa Essas mudas aqui estão custando, olha o tamanho dessas folhas Um palmo de folha mais ou menos Essas mudas aqui estão custando 100 reais Mas lembrando pessoal, que temos muda dela de estaquia 20 reais Em 6 meses, 1 ano já está produzindo Então eu estava querendo mostrar para vocês aqui de enxerto Que a gente colocamos aí na promoção Por isso que é bom ficar sempre atento nos vídeos Esses biribá, tem muda aqui com, eu falo 1,10m Com flores, biribá Eu falo com 1,10m, mas aqui você vê que essa aqui está com 1,5m de altura Todos estão vindo com flores Muito vigorosos Com copa, tem mudas aqui baixa Ideal para estar enviando aí para o transportador Conseguimos enviar para todo o Brasil Dessa aqui mais baixinha também Todas com flores Biribá de enxerto de 80 reais Para quem for comprar conosco É só falar que viu no canal Independente de vir retirar o pré envio A gente vai estar fazendo aí a 60 reais Mas mudas muito top mesmo Tudo com muito vigor E tom florindo, que é o mais importante São mudas de enxerto De um biribá agraúdo Com excelente qualidade E já é a buticaba híbrida Precoce Frutos secos E já está produzindo de novo Frutos verdes Pessoal, olha o espetáculo Da nossa grume chamanã Uma das matrizes que temos Lembrando que temos essas mudas Disponível também à venda matriz Nós temos aí grume chamanã Mudas aí a partir de 20 reais Temos a 20, a 40, a 80 Só está entrando em contato Aqui também Essa daqui é Eugênia Itaguaense Essa daqui também está produzindo Eugênia Brasiliense A muda muito grande Vou mostrar para vocês Uma outra matriz Está disponível à venda Ou não, melhor Disponível não Que já foi vendida Mas vou mostrar para vocês aqui Um lote de langsate Infelizmente acabou Mas como cresce rápido Quem comprou aí Conosco está Surpreso Olha o tamanho aí A gente vendeu aí Para a Kling Vendeu para A Kling não Para Nossa amiga Eugomar de Pernambuco Olha como é que elas estão Desenvolvendo Mas o que eu queria mostrar Para vocês mesmo É isso aqui Sobre a nossa Lixia My Pink Temos aí uma parceria Com o fornecedor Que confiamos muito nele A Lixia My Pink dele Tem uma excelente qualidade Isso aqui é muda Do ano passado Que vem no saquinho Passei para um pote Para a gente fazer Algumas foram vendidas E outras eu deixei reservadas Para ver se ela ia repetir A produção no ano seguinte Até que o ano passado Eu mostrei elas aí Para vocês com frutos Aí eu estou fazendo Uma organização aqui Tentando dar uma arrumada aqui Olha o que eu achei aqui Olha Está vindo com flores Nossa Lixia My Pink Está florindo Tudo isso aqui São flores vindo Essa aqui mais baixinha O outro pote aqui também Todas estão produzindo Pessoal Eu não estou muito surpreso Mas estou muito feliz Em estar podendo aí Mostrar para vocês Que a qualidade Dessas nossas Lixias My Pink Para clima quente Aqui somos de Niterói Rio de Janeiro Trabalhando com venda De frutifras nativas exóticas Estão me enviando Para todo o Brasil Olha só Está vendo Não está dando aquele fungo Se eu falar para vocês Que apliquei alguma coisa Não apliquei nada A correria é muito grande Não coloco veneno O máximo que a gente faz aqui É estar colocando Enxofre e calda bordalesa Está com a gente Ver que tem uma necessidade Mas graças a Deus Até aqui A gente está cultivando Um sistema de Agrofloresta Está vendo Apesar de ser uma loja Você venda Mas vocês percebem Que a gente gosta De trabalhar com um estoque Bem grande Já estamos organizando Aqui que vai chegar Um estoque bem grande De Lixia My Pink Tá Como eu falei para vocês Tem uma parceria Com esse fornecedor A Lixia My Pink dele É excelente Para vocês terem uma ideia Está vendo Tem poucas mudas Chegou bastante muda Todas elas Com flores Até a Longana Pessoal Com frutos Olha a haste A Longana Ela já produz Todos os anos A dificuldade É com a Lixia Que muitas pessoas Compram A Lixia Bengal Ou por falta De informação Ou porque o próprio Fornecedor Não informa Para a pessoa Que ela não é muito boa Para clima quente Essa Lixia Bengal Eu indico A folha dela É maior E larga Vocês vão observar É bem maior E larga A folha da Lixia Bengal Ela não produz Legal aqui No nosso clima Então a Lixia É mais My Pink Olha aqui também Tudo aí Produzindo Muito bacana Conseguindo aí Mostrar para vocês E temos Muitas outras Frutíferas Como Tai uva Estava dando Organizada aqui Para liberar Esse casal Que eu tenho aqui De uva birmanesa É classificado Como uma frutífera Dioica Mas eu conheço Várias pessoas Que tem só uma muda E ela produz sozinha Mas a gente Para não correr o risco O que a gente fez Tem um indivíduo macho E um indivíduo fêmea Plantado junto Aquilo que eu falei Para vocês Que provavelmente Era vindo Os cachos de flores Com certeza Isso aqui Já é a floração Dela vindo Do ano passado Eu consegui ver Ela floresceu Não segurou E agora Eu vou dar uma atenção Desafogar ela um pouco Isso aqui está muito Cheio De mudas De ciriguela Aí está meio que Atrapalhando ela um pouco Olha o tamanho Dessas mudas De ciriguela Pessoal A grossura Desse tronco Olha Uma árvore Já formada Muda aí A 150 reais Temos mudas Também bonito A 80 Com a copa baixa Que é interessante Muito bem formada Também 80 reais Tem mudas De vários preços A partir de 20 reais Tudo muda Destaque Não vendemos Muda de ciriguela De semente Eu acho Que isso aí É complicado Você está fazendo isso A gente sempre procura Ofertar o melhor Produto Para vocês Tem muita coisa bacana Que às vezes Eu fico até Esqueço De estar mostrando A rambutã Rambutã Temos mudas De 40 reais Com 1 metro Algumas mudas Que estão passando De 1 metro Temos o rambutã Amarelo A 80 Esse aqui Esse araçá aqui É muito top Vou tentar mostrar Aqui a madeira dele Plantei até Um aqui no chão A madeira dele Fica muito bonita Vermelhada E um araçá Amarelo Um araçá Goiabon Leitonim Tá Esse aqui É o araçá Piranga Muda de Nêspera De enxerto Temos a 60 reais Temos Nêsperaduta Produzindo A 80 Temos Serês do Rio Grande Amarela Temos Pitanga Preta Temos a Pitanga Preta Zilbrek Que ela não tem Amargo Temos mudas De Me estilo Brasileiro Que é o Guabiju Essa aqui É a Pitanga Nude Estamos aí Esperando ela produzir Para estar mostrando A vocês Muita coisa bacana Aqui Pitanga Mudas grandes De Pitanga Produzindo Tá cheia De flores Essas mudas De Pitanga Com 1 metro 80 2 metros Tá na promoção Aí a 60 reais Cambo Cada praia Muita muda De cambo Cada praia A partir de 60 reais Já muda Bem desenvolvida Com tamanho bacana Com 70 centímetros A 1 metro De altura Temos figo roxo De valinho A partir de 80 reais A partir de 20 reais Desculpa pessoal A partir de 20 Aqui são mudas De nês Pera Olha nossas mudas De pera Tá Já produziu Tá começando A vir com flores Estão assim mesmo Estão começando A rebrotar Algumas europeias E começa a vir Com essas flores Só que é difícil Segurar essas mudas Com fruto O pessoal chega aqui E vê Muda de pera Com fruto É meio que um sonho O pessoal achava Que não produzia Em clima quente Mas produz Ah vou mostrar pra vocês Uma planta aqui Muito top A pantera Pegadora De gafanhoto Tá aqui Pegando gafanhoto Isso aqui pessoal São uns botões florais Vindo Olha como as gemas Estão bem inchadas Ó Aqui São flores Tá Essa aqui É uma grumichama Olha que planta top Foi toda podada Pra baixar a altura E a cor pra abrir mais Isso aqui é a grumichama Brasiliense Olha como é que é diferente A gema Não é gema de rebrotação Isso aqui são flores Aqui vai vir várias flores Aqui ó Nessa gema Olha que planta linda Aqui vai pra um cliente nosso Do Do Rio de Janeiro Que a gente tá fazendo aí O jardim dele Temos muitas outras jabuticabeiras Jabuticabaíbra Tá cheio de frutinho Tá bem pequenininho Tá lotada Mamei Café Muda de café De vários tamanhos Cambuci Ainda temos mudas Do cambuci adulto Aqui ó Algumas ainda estão Com frutos Olha o tamanho desse fruto Realmente Lembra um disco voador Né pessoal Que bacana Chegou também ó Orquídea terrestre Tá Muda da orquídea terrestre A quarenta reais Fruta do milagre Já num vaso bacana De cimento 150 Tá bem florida Tá Já produziu bastante E agora já começou A produzir de novo Ela tá com um pouquinho De poeirinha aqui Mas é do Fuligem do asfalto Tá vendo Nada de doença Isso aqui é fruta do milagre Pra quem não sabe Você comendo uma frutinha dessa Você pode comer qualquer fruta azeda Que ela vai se tornar doce Até o paladar Ó Mais jabuticabeira Híbrida ó Olha que bacana pessoal Quantos frutos Essa muda aqui tá Cem reais Pra quem vem retirar Só fala que viu no canal Que a gente vai tá dando aí Dez por cento Tá Nessas frutifras Nessa jabuticaba Híbrida Precoce Muito precoce mesmo Essa jabuticabeira E alguns ainda se confundem Tá Ficam me perguntando Se isso aqui Laranjinha imperial Que chamam de limão imperial Que é bem azeda né E o fruto é pequeno Vou até tirar um fruto aqui Da laranjinha imperial Aqui um fruto já Maduro Não cresceu tanto Aqui um fruto que tem Bastante líquido Tá vendo Maduro Como é que ele fica Ele perde um pouco a cor Fica bem amarelinho Ele quando Ele assim Tá muito bom pro uso Tá Fica igual a melancia também Tira aqui Tá comparando Olha o tamanho Tá pessoal Essa aqui é uma laranja Tá Essa aqui é a laranja Varegata Tá Essa aqui é uma laranja Existem dois tipos Da laranja Varegata Tem uma que ela é rugosa Tá Ela tem Como fossem Com as estrias Na casca E ainda tem uma outra Laranja Varegata Que a gente chama De laranja Melancia Varegata Porque as folhas São bem coloridas Tá Vou pegar aqui também A folha Comparar com a folha Da laranja A laranja Varegata Que a gente chama De limão imperial Ó Eu costumo chamar De laranja imperial Tá vendo Folha muito parecida Mas a folha É maior Tá vendo Só que tem Algumas pessoas Que adubam Com muito nitrogênio Com isso A folha também Pode crescer um pouco Se você bota Muito nitrogênio E pode confundir Por isso que é bom Você quando comprar Você comprar De alguém que conheça E o bom Da laranjinha Imperial Ó Isso aqui ó Produz exageradamente Tá com frutos E já tá vindo Com flores de novo Tem até flor aberta Então pra tá tirando A dúvida Pessoal É laranja Melancia sim Tá Olha aí Laranja melancia Os frutos são grandes Existe a laranja Melancia sanguínea Como eu falei Existe a laranja Melancia Rugosa Existe essa aqui A laranja melancia Que ela não tem rugosidade Na casca Existe vários tipos De todas Varegata Que teve o fruto melhor Foi laranja Melancia Varegata Sanguínea Tá Muito doce Muito doce E eu acabei vendendo Todas as mudas Quem comprou comigo Sabe o que eu tô falando Achei que iria conseguir Mas acabou que eu não consegui E eu fiquei sem E olha que eu gostei Dessa cítrica Que além de ser Muito ornamental Muito saborosa Pessoal E quando você for comprar Alguma coisa Seja frutifra Seja um carro Seja o que for Você tem todo o direito De negociar Tá Esse cambucá Que gigantão Aqui ó Eu falava no vídeo Pra você Que o valor dele Era R$1500 Mas a pessoa Pagou R$1400 Tá E olha que Cambucá top Cambucá Que tá prestes A produzir Não vai demorar Muito pra produzir Tá com Seus 3 metros De altura Como eu sempre falo Pra ter transparência Uma bombona azul Tá Cambucá Que foi vendido Por R$1400 Que olha Distanciar um pouco Pra mostrar pra vocês Olha aqui Que planta top Né Copa pra todos os lados Muito frondosa mesmo Uma nativa nossa Assim como eu mostrei A fruta do milagre Também temos Outras frutíferas Já no vaso Se você quiser comprar Essa daqui É a Uvaia Agridoce Tá Essa aqui não é Uvaia doce É agridoce A sua lideração Pequenininha Cabelo Cabeludinho Aí produzindo Tá até no vaso Bonitinho Tá com flores Em cima Com flores Também na parte de baixo Provavelmente Esses frutos aqui Já vingaram Tá Não caiu Abriu a flor E eles não caíram Provavelmente vingaram Também tá no vasinho Bacano Romã Romã com frutos R$80 Quem vem retirar Conseguimos fazer A R$60 Aqui são as Raridades Mão de tigra Com tamanho Muito bacana Grumichama Grumichama A Grumichama Escarlate Brotação nova Muito top Excelente fruto Gondo mexicano Temos também Temos também Temos também o gondo Longue folha Temos vários tipos De autocarpos Tá Folhas burladas Morangos Morangos gigantes Ainda tem bastante mudas Olha o tamanho desses morangos R$20 Guaquica Amarela Olha que bacana Essas daqui São jabuticaba Caipirinha Bastante mudas De jabuticaba Caipirinha A Guaquica Azua A brotação dela Vem roxa Pena que não está Dando para focar Legal Muito ornamental E é uma das melhores Tá A maioria dos colecionadores Elege ela até Como sendo a melhor Que tem o melhor sabor Além de ser A mais bonita Chama ela de azul Porque ela tem Um rosto Bem intenso Então é isso Meus amigos O vídeo está ficando longo Vou encerrando por aqui Pedindo para quem Não é inscrito No canal Que se inscreva Aqui está A nossa segurança Tá querendo um pouco De atenção Né Vem Pantera Vem Pantera Vem Pantera Vixe é bonito Lembrando que Temos vários tipos De adubos 0-1 Forte fruta Terra adubada Verde de ano Doze reais Retirando Conseguimos fazer A dez Chorume Todo mundo Que comprou Chorume Conosco Aqui Fizeram o teste E viram que Realmente dá resultado Tá Vale muito a pena Você ter o chorume Você tá ficando Muito gordo Toda hora pedindo comida Sou grato a todos Fui A mensagem A mensagem Tchau Tchau Tchau